Oi pessoal, bom dia. Eu sou Fernanda, eu trabalho com o Daniel, faz alguns meses já, faço toda a parte digital dele, então eu cuido do site, cuido de rede social, enfim, dos vídeos que o pessoal tem acompanhado, tem gostado bastante. Eu vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho do dia a dia dele, como que funciona aqui o nosso trabalho, tá? Então vamos lá, acompanhem aqui os bastidores. Aqui, pra quem já veio aqui no ateliê, já conhece essa fachada, que é a casa barra ateliê do Daniel, tem essa árvore zona aqui que é o pau-brasil, que o Daniel mesmo plantou faz uns 30 anos. Ele plantou na intenção de repor o que ele gasta para produzir os águas. Então, acho bacana vocês saberem disso. E olha o tamanho da árvore, que linda, né? Então tá, vamos lá. Chegando aqui pra campainha, aí vocês vão conseguir acompanhar o trabalho mais perto. Oi! Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo bom? Fazendo aqui o documentário, pra o pessoal acompanhar nosso dia a dia, nossa rotina. Prazer em revê-lo, legal. Já mostrei pro pessoal aqui a árvore de pau-brasil. Isso, né? Inclusive a gente já gravou um vídeo falando mais sobre o pau-brasil, né? Pessoal que quiser acompanhar, é só entrar aqui no canal, procurar o vídeo sobre o pau-brasil. Não pode ir ainda, hein, Daniel? Vamos lá. Ali no fundo, pessoal, é onde fica o ateliê, tá? E legal de vocês saberem que o Daniel é arquiteto. Então, pra quem já veio aqui já conhece tudo que eu tô mostrando, mas pra quem ainda não veio, conhece. E como o Daniel é arquiteto, foi ele que construiu a casa. Aqui é a entrada da casa. E aqui no fundo do ateliê, onde a gente vai entrar agora. O que que tá rolando hoje aqui no ateliê? O que que vai sair daqui? Então, eu tô até esperando você, que eu tô muito contente, porque eu terminei três arcos de viola. Aqueles que a gente mostrou quando eu estava fazendo os talões aqui de uma outra vez, tá certo? Então, os arcos são esses arcos aqui, ó. Então, três arcos top, arcos de muita qualidade. Este arco aqui é um arco montado com talão de nó de pinho, nó de araucária, que eu fiz, talão artesanal. Um arco oitavado de viola. Ainda nem foram testados, porque eu terminei agora sábado. E ainda não veio nenhum violista aqui pra testá-los, que eu gosto de ver testados. Mas a madeira é de primeiríssima qualidade. Este é um arco de talão de nó de pinho. Este daqui, outro, é um arco com talão de chifre, feito à mão também. E é um arco parecido com aquele, oitavado, também de viola. Todo metal é prata, feito à mão. Aqui é um abalone especial. Uma madeira também muito boa, oitavado. E este outro, um arco top, top mesmo. Que é o arco com talão de ouro e ébano, né? Como vocês estão vendo, faixatura de ouro. Um arco redondo, também de viola. Madeira muitíssimo boa. Madeira de muita qualidade. Pau Brasil. Da melhor qualidade possível. Então, estes três arcos é que eu terminei agora, estes sábado mesmo. Agora mesmo, há pouco tempo. E agora, no momento, eu estou construindo estes três, outros três arcos. Que eu costumo fazer de três em três. E eu acho que o serviço seriado dá uma qualidade melhor. Então, por exemplo, quando eu faço três arcos, eu deixo sempre o último dos três, o top. Porque eu já estou trabalhando naquele trabalho, fazendo aquela parte do trabalho. Então, eu estou bastante consciente do que eu quero fazer. Então, o último dos três arcos, o que fica sempre por último, vai sair por último, é o que sai melhor. E eu deixo sempre os arcos top. Por exemplo, este daqui é um arco de violoncelo. E é um arco mais barato, um arco simples, que eu vou montá-lo com talão de níquel. Já está semi-pronto, falta só acabamento. Então, o talão já está adaptado, já está bem adaptado. A ponta, a ponteira já está colada e agora ele vai esperar o momento de começar o acabamento. Este outro arco aqui é um arco de violino com talão de prata e ébano. E é um arco intermediário, é um talão comprado. Não são talões feitos à mão, mas também de madeira muito boa também. E aqui é um outro arco super especial, que eu espero que saia muitíssimo bom, porque é um arco com talão de ébano e ouro, que estou fazendo agora mesmo, estou tirando, acertando as laterais. E é uma madeira, não sei se dá para vocês verem, uma madeira anelada. Tem todos esses risquinhos assim, a gente costuma falar anelada. É uma madeira rara e esta é de grande qualidade. Então, o arco fica muito bonito, fica bonito mesmo e espero que fique bom. Porque a gente só sabe quando o arco está bom, quando está pronto. Evidentemente, a madeira, cientificamente falando, calculando a densidade, o look test, ela é de primeira qualidade. Mas, a gente só vai ter certeza quando o arco ficar pronto. Então, esse é o meu trabalho atual que eu estou fazendo. Acho que é isso. Então, o arco está pronto.